Bem-vinda a mais um Caixa de Música, que prazer ter sua companhia aí do outro lado. Sei que tem gente que fica esperando o programa começar, como eu sei que tem gente que depois vai assistir na internet, vai assistir a reprise. E todos são muito bem-vindos, que bom ter você aí do outro lado. E se você interagir com a gente, melhor ainda através das redes sociais, isso é muito fácil de fazer. Arroba Caixa de Música, a gente tá lá no Instagram. Se você tá por lá também, segue a gente, interaja com a gente. Se o post não tá aparecendo pra você, né, porque agora tem isso, né, não aparece mais conforme a ordem que a gente publica, vai lá e procura e deixa lá o seu recado, sua pergunta, manda o seu beijo, seu abraço, me fala de onde você tá assistindo, que vai ser muito bom, se der tempo de ler aqui todos os recados, né, quase nunca dá, mas eu gosto de ler depois. Ah, você também pode fazer isso através do facebook.com.brcaixa de música, a gente também tá por lá. Se você ainda não curtiu, curte. E todos os programas que passam, os nossos incríveis convidados por aqui, a gente disponibiliza lá no nosso canal, youtube.com.brcaixa de música. Pra ficar sabendo quando tudo vai pra lá, você tem que se inscrever, né, se cadastrar e deixar lá o sininho ligado pra você ficar sabendo, né. Mas se tem muito sino na sua vida ligado, então desliga, mas fica ali que você vai receber a mensagem que tá chegando o programa, tá bom? Bom, meu convidado de hoje é um amigo de longa data, tenho o prazer de tê-lo aqui, apesar de estar acostumado a encontrar com ele sempre, porque ele é praticamente vizinho, eu sempre gosto de ter essa voz maravilhosa aqui de Felipe Valente, que você tava aqui aquecendo sua voz. Pois é. Eu acho que eu nunca te vi aquecendo voz não, Fio. Pois é, eu peguei essa mania. É? É, essa mania feia. Brincadeira, né, ótimo. Eu aprendi que pra tentar cantar pelo menos até os 60, né, tem que cuidar da voz, né, senão a voz não aguenta, cara. Felipe, que bom que você tá aqui. Felipe Valente, tantos Felipes, né, esse é o Valente. Pois é. Aliás, eu tenho várias, eu tenho feito várias, dado várias gafes aqui, às vezes eu vou falar da sua música, eu falo Pedro Valente, ou eu vou falar Pedro Valente, eu falo Pedro Valente. É, mas esse aqui é o Felipe Valente, é, você não tá aqui com a gente também, prazer tê-lo aqui. Prazer meu, sim. É, você já viu aqui muitas vezes, né? Muitas, muitas, felizmente. Prato da casa, já. É, almoçou com a gente, né, contamos histórias, histórias que não podemos contar aqui. Proibida, proibida para pessoas de estômago fraco. Muito bem. Mas olha, que bom ter vocês aqui no programa de hoje. Felipe Valente tem lançado o seu DVD aí nas plataformas, no YouTube. Você já pode ficar de olho lá no canal dele, no Vivo. É youtube.com.br Felipe Valente, Vivo. Isso. Tá, tá lá, já saiu a última que saiu agora, Verei. Verei. Música linda. Teve Canção de Quem Fica. E teve Aleluia. E teve Aleluia. E amanhã sai outra. Sai no chão da vida, amanhã, sexta-feira. E o legal é que essas canções também, ao vivo, a versão delas ao vivo, tá disponível lá nas plataformas digitais. Se você não sai, ó, aqui tá o fio. Vamos ver. Ó, eu sigo. Até olhei, né? Às vezes eu tô seguindo, né? Vai que eu não tô seguindo. Ó, e tá aqui, os álbuns estão aqui, as músicas estão aqui. Você vai curtir bastante pra ir fazer parte das suas playlists e tal. Fio, você tá fazendo uma porção de apresentações pelo Brasil e cada canto que você vai, imagina que é um público diferente, é um gosto diferente. Como é que é isso? Uma experiência única. Bom, primeiro... Eu acho que pela primeira vez você tá fazendo isso de forma sistemática, né? Ó, bom, primeiro, alegria tá aqui, obrigado por quem tá assistindo e eu me sinto sempre muito feliz e muito, muito, uma, muito contente de estar aqui num ambiente que eu me sinto tão à vontade, né? Aqui é um novo tempo. Você já fez parte aqui dando um tempo? Já fiz funcionário aqui. Já carregou tapadeiras? Sim, sim. Aqui, sem imaginar, eu já fiz aqui. Não chego a ser o Tito, mas já fiz um bocado de coisa. Técnico de som, muitas coisas. Cantei no Aralto, você faz de tudo, né? Bom, e é uma alegria sempre retornar a essa casa aqui, eu me sinto, eu literalmente me sinto em casa aqui, é por isso que sempre que me chamarem eu tô aqui feliz da vida. Cara, é uma experiência diferente realizar as próprias apresentações, né? É um momento diferente da minha carreira. Eu agora tenho procurado me aproximar do meu público de maneira mais pessoal, mas sem muitos intermediários, e aí pra isso você tem que criar um novo modo, um novo jeito de chegar nessas pessoas, né? Então, eu agora tô realizando as minhas apresentações em alguns estados do Brasil, tô viajando. Fiz Rio de Janeiro, fiz Brasília, fiz Salvador, e tenho agora mais três datas agendadas. Tenho uma em Olinda, no dia 30 agora, Olinda, Recife, ali todo mundo vai poder ir, no dia 30 de agosto. Tem uma outra agendada no dia 6, que é o lançamento do DVD Reversos na Nova Semente, que é uma igreja nossa aqui em São Paulo, no dia 6 de setembro. E no dia 20 de setembro eu tenho Belém do Pará. Então, é um momento interessante, assim, da carreira, e é muito legal você poder estar num ambiente separado, exclusivo, pras pessoas que estão ali somente pra ouvir essa música, as suas músicas, né? Porque normalmente, quando você vai cantar nas igrejas... Ou em eventos, né? Ou em eventos, é natural que seja assim, inclusive, existe uma programação e você se encaixa naquela programação, né? E isso também é muito especial, poder colaborar com o evento ou com a programação que tá acontecendo. Desse jeito que eu tô fazendo já é um pouco diferente, porque aí é exclusivo pra quem vai ouvir as minhas músicas, cantar comigo e tal, é uma relação mais próxima, no final eu consigo ficar mais tempo com as pessoas, bater papo, tirar foto. Teve um dia que eu fui cantar, fui cantar no lugar, inclusive, fazendo desse jeito e cheguei no lugar, na saída, fui comer com a galera, então é muito gostoso, é uma situação diferente, muito feliz. Que legal, Phil! E a gente vai falar mais do DVD também e tal, que foi gravado em 2000 e... foi ano passado? Foi ano passado, 2017. Eu já tô naquela época que a gente já tá perdendo a noção, né? De tudo ano passado, retrasado, né? Pois é. Vai chegando o tempo. Vai chegando o tempo. A gente não fala isso com muita alegria, mas a gente ri um pouco. Mas a gente tem que levar isso na brincadeira, né? Porque senão você deprime, né? É verdade, é verdade. Olha, vamos começar o programa cantando, aleluia? Vamos, vamos lá. Aleluia! Quem diria Ele andou entre nós? A justiça e a paz se beijaram em ardente amor Me encantou, me cativou, me encantou, me encantou, me encantou, me cativou. Aleluia! Aleluia! Tanto que desatou os meus nós Sem pudores magoou A justiça que pus em minhas mãos E agora o que restou pra mim E agora o que restou Não há barganhas a fazer Não há o que propor Termina e ainda me faz essa carinha Cara, olha... Crente feliz, né? De quem tipo, pô, ficou certo Eu sou muito... Eu acho que essa minha... Onde eu fico aqui é muito privilegiada, né? Que cantam aqui Então assim, eu tô acostumada a cantar ao vivo O cara erra, o cara desafina Grandes cantores desafinam Mas esse cara aqui, ele liga o negócio dele E o negócio sai de um jeito E eu fico aqui só vendo Sabe, assim... Eu acho isso um privilégio Poder ver, sabe? A V estourando aqui O cara ficando vermelho Coisa linda, filho É porque a gente fica feliz quando dá certo, né? Porque essa formação aqui Eu e ele é uma formação nova, né? É Violão e guitarra juntos Tá bonito, hein? O Everson me ajudou demais no processo de escrita e de elaboração dos novos arranjos do disco para o DVD Porque no disco você tem uma porção de elementos tocando, né? Isso é bom falar também, né? Porque às vezes as pessoas que assistem, veem os caras tocando e acham assim Ah, ele tá ali, chegou e ele tá tocando Nossa, é um sacrifício Porque o Everson, ele... Quando você faz o disco, né? O disco tem uma porção de coisas acontecendo lá Tem metais, tem três, quatro, cinco canais de guitarra Tem violão, tem voz, dobra a voz Você faz o que você quiser no processo de gravação Quando vai pro DVD, eu queria que no DVD, da mesma forma que nós tocamos lá Que ficasse exatamente daquele jeito A gente teve que readaptar todos os arranjos para duas guitarras, baixo e bateria Dar em conta daquele som Dar em conta daquilo E o Everson me ajudou demais nesse processo O Everson é um excelente produtor, um grande músico E... Sem falar instrumentista, né? E é um brother, é um amigão E me deu essa força, me ajudando nisso, no processo dos ensaios, né? E agora nós estamos com essas duas opções de formação, né? Eu tô saindo com ele, tocando comigo Algumas apresentações nós vamos fazer assim E a gente tem a formação com a banda também, né? Então, a gente tem que ter esses dois formatos A gente sentou ali na hora, começamos a mexer nos arranjos E quando acaba e dá certo, você fala assim Ufa! Que bom, né? Deu certo É, Everson, pra você, como é que tá sendo essa experiência aí? Maravilhoso, maravilhoso Antes de tudo, o Fio é um grande amigo E isso já facilita muita coisa A gente... Figura, né? É Um amigo que é uma figura embutida Gente boa, nunca foi preso à toa A gente se conhece, então fica mais fácil de trabalhar quando a gente divide experiências musicais mesmo Então acaba fluindo Porque fazem isso com prazer, né? Na verdade, a gente se junta, fala de tanta coisa, às vezes nem fala de música E aí um dia a gente sempre trabalha junto, né? É, exatamente Que legal, que legal Fio, eu fico pensando assim, tipo... Sua mãe cantava quando era... Ah, a mamãe sempre cantou em igreja, né? Esses negócios... Eu me lembro aqui que... Coral e tal Você já veio aqui várias vezes no Caixa de Música E eu me lembro de um que você cantou Falou que você cantava Cantava a música do Pastor Fernando Fernando Iglesias Sim, a primeira referência musical, assim, de cantar na igreja Foi o Pastor Fernando Primeira, incrível, cara E aquele disco Basta Confiar, dele? Sei Então, aquele disco eu cantava todas as músicas Todas Eu cantei o disco inteiro Só não cantava aquela música Toda honra e glória a ti Sei, eu... Essa eu não cantava porque era muito animada, né? Eu cantava a música muito animada Mas as outras... Eu cantava tudo, cara Que legal Foi incrível E é muito legal, né? Porque você pisca o olho Na sua vida, assim E quando você abre assim Você tá numa sala Que você vai cantar logo depois E ele tá sentado assim na tua frente E fala assim Hoje nós vamos cantar tal música Fio, o que você acha? Qual música você acha que a gente deve cantar? E essas imagens vêm na sua mente Assim, muito fortes e tal Eu tenho a grande alegria de trabalhar Trabalhar mesmo E até desenvolver laços íntimos De amizade Com pessoas que eu admiro demais Que legal Demais Que eu tenho como referência pra minha história E é engraçado, né? Até isso se reflete na minha vida profissional, né? Na maneira como eu lido Com os meus colegas de trabalho Eu não consigo muito Manter sempre uma relação muito profissional Mais fria Eu tenho que desenvolver algum tipo de relacionamento Mais próximo Mais pessoal Com quem tá trabalhando comigo Porque eu sinto que Essa é a melhor forma de você pedir as coisas É a melhor forma de você Cobrar, exigir coisas E ser cobrado Por aquilo que é a sua obrigação também Então é muito legal É uma coisa que acabou se arrastando Pelos meus relacionamentos Que legal Mas fiquei pensando aqui Eu não sou mãe Mas fiquei pensando Sou a mãe te assistindo assim Pensando assim Cara Esse menininho saiu de mim Cantando dessa maneira Desse jeito Cantando, né? Deve ser muito louco Deve ser muito legal Pros pais verem isso E é muito diferente No caso da minha mãe Que ela que O sonho dela Ela queria que eu cantasse na igreja De qualquer jeito Ela me ouvia cantando em casa E tal E ela meio que forçou a mão Pra isso acontecer, né? E eu E durante muito tempo na minha vida O percurso da minha vida Foi muito de negação Essa coisa da música, né? A minha musicalidade Eu gostava Ia na igreja Colocava isso em prática Cantando Tocando aqui e ali Mas eu nunca pensei Nisso profissionalmente, sabe? Sempre foi uma coisa Que eu tive muita resistência Teve uma figura Alguém Em algum momento Que foi importante pra você Não, eu vou assumir isso aqui agora Olha Eu acho que teve uma pessoa Que eu Eu tenho que falar isso aqui Eu nunca disse isso pra ela, cara Mas eu vou dizer Teve uma pessoa Que foi determinante Nesse processo Ele tem uma cabeça musical Muito diferente da minha Ele também é produtor Ele Nós poucas vezes Trabalhamos juntos Mas ele é uma pessoa Que tá dentro do meu Do seio familiar Que é o Kleber Augusto Meu cunhado Meu cunhado foi Determinante Na minha escolha Sabe? Em determinado período Da minha vida Foi determinante Porque Ele enxergou Coisas no meu trabalho No meu talento Ele me deu oportunidades Que outras pessoas Que outras pessoas Não dariam Que legal Provavelmente porque Ele tava namorando Minha irmã também Mas Não, cara Mas eu tenho que falar Eu já ouvi O Klebão falando É Se eu não me engano Eu já falei essa história aqui Provavelmente Mas Aquele Aquela música Que você canta Do Jade Santos Que tá no seu primeiro disco Onde Estavam Aquela música linda Que você cantou Naquele DVD O Desejado De Todas as Nações DVD super antigo Eu me lembro Do Kleber falando Cara Ele cantou a música E a gente pegou O jeito que tava No áudio do dia Do ao vivo A gente colocou no CD E não parece ao vivo Aquilo lá Então eu me lembro Dele realmente Desde isso aqui Eu tô falando Coisa de 15 anos atrás Valorizando muito É O Klebão Ele viu isso na época Tiveram outras pessoas Também preponderantes Mas o Klebão Foi Foi importante Nessa época Você teve um passo a passo Você teve o lance De aceitar A sua música Sua voz E depois Teve o esquema Da composição Também Eu tive Olha Eu sempre achei Muito baixo astral Ser músico Sabe Trabalhar com música Principalmente No ambiente de igreja Eu tô rindo aqui Porque Baixo astral Falou baixo astral Eu penso no filme Ele que usa estresse Esse termo Eu sempre Parece super chucha Contra baixo astral Aquele filme lá Quando eu era criança Parece Coisa de carioca Mas cara Eu sempre tive Uma resistência Grande A trabalhar com música Sabe Principalmente No nosso ambiente de igreja Que era aquela coisa De chegar lá Tocar Cantar Vender o CD Na porta da igreja Então aquilo sempre Me incomodou demais Cara Não porque eu acho errado Vender o CD Na porta da igreja Não Pelo contrário Tá tudo bem Mas alguma coisa Dentro de mim Me impedia De ir nessa direção Sabe E eu me lembro Que teve um momento Da minha vida Assim Em que eu já tava Muito encaminhado No direito Eu fazia Tava terminando A faculdade de direito E eu tava Trabalhando num escritório Muito grande E eu tinha Chances Claras ali De me efetivar E de ganhar Uma grana um pouco melhor E tal E me manter De outra forma E eu me lembro Que Eu Um dia Voltando De ônibus Numa viagem Que eu tinha feito Eu me lembro Que eu olhei pra fora Assim O céu tava muito estrelado Assim Muito Bonitão Assim O céu E eu tava olhando Pra fora Assim E eu me lembro Que me veio uma oração Sabe Uma coisa assim Do tipo Eu Eu pedi pra Deus Pra ele me colocar No lugar Onde ele gostaria Que eu estivesse E que eu nunca tinha Feito essa oração Sabe Falei assim Eu nunca pedi isso E tal E eu tava vivendo Um momento também Muito turbulento Da vida E muito De muitos questionamentos Muitos afastamentos Da vontade de Deus Também E aí eu Eu ousei fazer Essa oração Sabe E aí eu Eu me lembrei Só disso Disso só muito tempo Depois né Me lembrando E a minha vida Começou a dar muito errado Depois daquele dia Porque Eu acho que quando Deus Tem que tirar você De um lugar E colocar você Em outro É Não é tão simples Ele simplesmente Pegar você E colocar ali Tudo está realizado Pode ser bem traumático Ele tem que desfazer As coisas que você fez E aí Desfazer as coisas Que você fez Implica Muitas vezes Desfazer sonhos Desejos Projetos Entendeu Frustrar suas vontades E foi muito Foi muito difícil Para mim Esse processo Sabe Mas aos poucos Ele foi me colocando Mais ou menos Onde ele gostaria Que eu estivesse E eu comecei a perceber isso Não foi fácil Lógico que não Mas hoje Olhando para a minha vida Olhando para a trajetória Olhando para a forma Como Deus colocou Susana na minha vida Que é a minha esposa Vendo o legado Que nós temos deixado Não só profissional Eu e ela Mas um legado Também Da nossa memória Da perpetuação Da nossa memória Da nossa história Nos filhos E aí realmente Eu vejo que Foi a mão de Deus Sabe Conduzindo tudo Guiando direitinho E é uma alegria Cara Você saber Que você é tão cuidado Por Deus Mas você não vê isso No processo Você vê isso Depois com o tempo Quando você olha para trás Por isso que é tão importante A memória Da sua história Você olhar Para a sua história Olhar para trás E compreender Onde você estava Os caminhos Que você tem percorrido Onde você está agora E conseguir enxergar Providência nisso tudo A gente fala muito Da importância da história Até no sentido macro A gente sabe disso A gente estuda na escola Um país que não valoriza Sua história Mas isso Faz sentido História do indivíduo Exatamente As memórias Há uma diferença Entre história e memória História é oficializada História é aquilo que Quem está no controle No poder das circunstâncias Aponta e diz Isso é história A história De certa forma Ela é um pouco inventada Aquele capítulo Lá do Eric Hobsbawm Que é a invenção Das tradições É muito forte Nesse aspecto A tradição De certa forma Ela é inventada E a história É uma narrativa oficial Agora a memória Ela é individual Então a história É como se fosse A memória sendo oficializada E aí só fica aquela Mas existem muitas outras E aí as memórias Dos indivíduos Elas contam muito Para a construção Dos relacionamentos Para o entendimento De quem você é De seu lugar Na sociedade E quando a gente fala De espiritualidade Isso ganha mais força ainda Porque toda a trajetória Do povo de Israel Estava relacionada Dá uma memória Exatamente Os memoriais E como é importante Na nossa caminhada Às vezes a gente para Está difícil Mas dá uma olhadinha Ali para trás E fala Não Vou continuar Porque deu certo antes Ou ele me disse Isso antes Não É um processo pedagógico Os meus altos e baixos Apontam para aquilo Que Deus faz em mim Por isso não desista Não entre em pânico Não surta Quando você está mal Assim Isso vai fazer Eu costumo dizer Isso tem gente Que acha estranho Mas às vezes Quando está muito difícil Na minha vida Mesmo sendo muito doloroso Há um imenso prazer Naquilo que Eu estou aprendendo Sobre Sobre mim mesma Aquilo que eu estou vendo Através dos olhos De Deus Assim que está sendo difícil E fique tranquilo 99% das vezes Você não vai entender nada Você não vai saber Por que Deus fez O que aconteceu Mas se você olhar Para a sua trajetória E você tiver os olhos Atentos A sua trajetória O seu passado O seu passado A sua memória Você vai ver que Você vai conseguir enxergar Vários momentos Não todos Mas vários momentos Em que Deus cuidou de você E Deus Ele mostra isso pra gente Pontualmente Aqui e ali Não no todo Pra gente não ficar Burro Pra gente não ficar Idiota Idiotizado Achando que você é especial Por causa disso Mas Isso é especial Porque Deus te ama Não porque Ele cuida de você Porque Ele te ama Mas Deus mostra Às vezes na história da gente Pontos específicos Que você se debruça Sobre a sua memória E você diz É realmente Foi Deus que cuidou de mim Então é isso É importante Isso é bonito Isso é bonito Vamos cantar? Vamos Vamos lá Justiça e poder Vou viver Sem escolher Um caminho Pra seguir Ergo as mãos Pra agradecer Tudo que não recebi E embora falte luz Vou ver o céu se abrir Oh graça que seduz Há quem só quer subir E viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Para ser Não basta ter E palácios construir A poder Há poder Para exercer Com espinhos Pra ferir Despido De prazer É hora de Se seguir Chegou Chegou A minha Vez De ir Até O fim E viver E viver Para ver Tua justiça e poder O prazer Do existir Revelado por ser Vou viver Para ver Tua justiça e poder O prazer O prazer do existir Revelado por ser Vou viver Vou viver Para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Vou viver Para ver Tua justiça e poder O prazer Tua justiça e poder O prazer Do existir Revelado por ser Felipe Valente No caixa de música De hoje A gente vai Para o intervalo rápido Daqui a pouco Tem mais papo Tem mais música Não saia daí E aí Gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais Para você assistir É só se inscrever Aqui no nosso canal